Uma brincadeira que era para ser inofensiva, já fez pelo menos 10 vítimas este ano na capital. É a linha de cerol usada de forma criminosa nas pipas. E com o período de férias escolares, a atenção deve ser redobrada. Afinal, vidas estão em risco. A cicatriz no pescoço com o tempo foi desaparecendo. Mas ainda continua vivo na memória o acidente mais grave que André sofreu em cima de uma moto. Por causa de uma linha de cerol, o vigilante quase morreu. A linha passou entre a antena, caiu no meu pescoço, eu consegui colocar o dedo, tirar, cortou meu dedo, cortou minha garganta, já não deu para fazer mais nada. Já fui para o chão, a moto estava capotando. Depois do episódio, os cuidados foram redobrados e os equipamentos de proteção individual, como a pescoceira, as luvas e a antena, não são deixados de lado. Mesmo assim, a situação de insegurança ainda é grande. Esses acessórios que eu uso é mais para inibir um pouco, você conseguir parar a moto, mas não te livra você do risco, do perigo, não. As principais vítimas de acidentes envolvendo o uso do cerol ou da linha chilena são os motociclistas. E os casos mais graves são encaminhados aqui para o Hospital João XXIII. Só no ano passado, 28 pessoas foram atendidas. E este ano, de janeiro a junho, 10 casos foram registrados. O uso do cerol também pode transformar a linha de papagaio em material condutor e provocar choque elétrico ao entrar em contato com a rede. No início deste mês, um adolescente de 17 anos recebeu uma descarga elétrica enquanto soltava pipa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Muitas vezes as pessoas vão tentar recuperar a pipa, vão soltar a pipa próximo àquela região, principalmente regiões de alta tensão e com o spod, a questão dos fios partidos, e acabar ocorrendo algum tipo de acidente. Então nós temos as ocorrências relacionadas principalmente com as vidas, com as vidas humanas, as vidas dos animais, mas também essa questão de alguns bens. Então a questão da aeronave, a questão principalmente da fiação elétrica. Diante de tantos transtornos provocados pelo uso das linhas cortantes, um dos caminhos é conscientizar a população. E não existe lugar melhor para promover essa transformação do que nas escolas. A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte tem realizado ações educativas nesse sentido desde 2017. A gente leva eles à reflexão, falando, brincadeira que machuca é brincadeira? Aí eles param, pensam e respondem, não. Brincadeira que pode tirar a vida é brincadeira? E enfatiza também que não é proibido soltar pipa, o que é proibido é o uso das linhas cortantes, que podem impactar muito as demais pessoas que estão ao redor. Durante a palestra, a equipe explica que o uso de linhas cortantes é proibido pela legislação e pode gerar multas que variam de R$ 100 a até R$ 4 mil. Eles também mostram, na prática, quais os efeitos do uso das linhas utilizando alguns legumes para a simulação. Trabalho que, de imediato, já está produzindo resultados. O cerol é uma coisa que pode matar as pessoas e não tem outra vida para dar para a gente. Nunca usei e nunca vou usar. Por que você nunca vai usar cerol? Porque pode matar pessoas e faz ruim. De janeiro a junho deste ano, a Guarda Civil Municipal apreendeu mais de 540 latas com linhas cortantes durante o patrulhamento na cidade. Está ceifando vidas de pessoas aí, trabalhadoras, está deixando famílias órfãs, está deixando muita gente triste porque a brincadeira está matando.